Não tem games de volta e galera vamos pra mais um vídeo da nossa Master Liga com o Grêmio Imortal Tricolor Então manos, agora vai ser contra o Ceará, é campeonato brasileiro, vamo que vamo, o que que tem de negociação aqui, o que que deu O Conte, não é esse aqui não, o Edilson, não, não vamos revolver, Arthur, sabe o que que deu de novo, acho que não deu nada na real né Avançaram no tempo, aí a gente contratou o Conte por empréstimo, mas ele não veio ainda né, ou o empréstimo ele já vem Será que ele já aparece aqui o Conte, vamo ver, Conte, Conte, acho que não cara, acho que ainda não apareceu, ele vai vir quando tiver já a, quando já tiver o, o mercado de transferências abrir né, no caso Vamos ver, o que a gente vai fazer aqui de mudanças, cara e na votação, deixa eu só confirmar, mas eu acredito que na votação pediram velho Pediram pra vender o Pedro Rocha, é galera, Nota Games É galera, pediram pra vender o Pedro Rocha, e pediram pra contratar aí, Arrascaeta, Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior mano, ia ser muito da hora contratar né, mas daí, sei lá se ia ficar demais né, muito Flamengo né mano Ahn, foi, no caso Paquetá e Vinícius Júnior Ahn, tenta trazer o Fernando, o Juliano e o Júnior de volta, é tipo, a gente tenta trazer os jogadores antigos do Grêmio, eu confio nisso cara Depois, no auge ali, quando a gente estiver ganhando os campeonatos e pro Mundial, de repente, vai a gente tentar trazer também o Douglas Costa, que vai ser o ápice né Ahn, tentar botar o Paquetá de camisa 10, é, vamo botar cara, já que o Douglas não tá mais no time né Pediram pra contratar o Pedrinho também, o Richardson Ahn, vende não, ele é novo e é bom Ih, falaram pra não vender, mas a maioria que é que venda né mano, 24 anos, 75 de overall, se a gente conseguir um cara melhor, a gente pode vender Ahn, tentar o Rodrigo Mora ou o Lucas Alário Ahn, deixa eu ver, salve salve aí, Brandon Augusto, tamo junto irmão Contratar o Ibra, o Ibra a gente não vai contratar mano, a gente quer contratar mais jogadores reais aí né véi Reais no caso, de possíveis chances de o Grêmio poder contratar algum dia assim Ibra não né mano, não vai acontecer Cara, vou botar o Pedro Rocha aqui, só pra ter certeza se o cara vai continuar ou não Mano, vocês falaram pra vender ele, mas o mercado não abriu ainda, então até o mercado abrir Vamos ir levando aí com ele, vamos ver como é que vai ser, beleza? Ahn, o Kahneman tá pra baixo, vou botar o zagueirinho Kashiyama aqui Ahn, vamos ver quem tá mais inspirado aqui também Ótimo, tem bastante gente inspirada, vou botar aqui ó Ó, o Lincoln tá, o Lincoln tá como? Tá pro lado, vou botar o lugar do Lugotanianas, isso aí Vamos pra partida então Vai começar a partida Vamos que vamos, Grêmio e Ceará pelo Campeonato Brasileiro rapaziada Vamos lá, Luanzinho Everton Nossa, que toque foi esse velho Ô louco Everton Luan, olha Luan Que isso Luan, já limpou legal Já limpou legal, vai bater Goleirão, defendeu Luan, pro Jael Jael, vai bater de biquinho Defendeu Que isso, o cara tirou, achei que ia ser escanteio, velho Lançou lá pro Jael, cruel Vamos Pedro Rocha Vamos Pedro Rocha, não desiste ou não Vamos que vamos É bola do Grêmio Lançar lá pro Jael Será que o Jael vai ganhar nessa aí? Será? Vai Jael Everton Gol É do Grêmio Everton Gol, 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 gol Que bolão Jael deu uma furada ali Mas deu um passe Pro Everton tocar lá no fundo do gol Grêmio 1x0 Luanzinho Lançou pro Jael cruel Jael cruel Bateu Tá lá Guerreiro Bravo Gol É do Grêmio Jael Golaço Golaço Na raça Na garra Aguerrido e bravo Jael cruel Bateu O goleiro defendeu E o Jael botou o biquinho E se rolou ali, mano Se rolou Foi pra dentro da goleira Com bola em tudo Jael cruel, velho Jael cruel Nunca critiquei Nunca precisei de outro No seu travante Ali tropeçou no goleiro Deu uma pirueta Nossa, mano Que que é isso Grêmio 2 Ceará Zero Que beleza, hein Jael cruel Lançou pro Luan Vai Luan Vai Luan Dá o girinho Dá o girinho Opa Bateu Na trave Que isso, Luanzinho Que isso, Luan Que isso, velho Nossa Ia ser um golaço Deu um corte ali Que meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Vamos lá Tira a bola daí Terminado A partida Vitória do Grêmio Mais 3 Prontos É 3 pontos Pro Brasileirão É isso aí, velho 3 pontinhos pro Grêmio aí No Campeonato Brasileiro Que isso, hein Olha ali Quinto lugar 6 pontinhos Segunda partida Receio Então, velho O importante é fazer pontuação, né, cara Pontuação é importante 3 pontinhos por jogo E tá ótimo E o Paquetá evoluindo A cada vez mais, velho Que isso O cara tá evoluindo muito E vai ter libertadores Nesse vídeo também ainda, hein Ahn Fusão no time requerida Jogador fiel Nível 1 Ramiro tem conhecimento profundo De tática do time E quer muito contribuir Espírito de equipamento Ao jogar Beleza Oferta pro Machiyama E uma oferta pro Tassiano Beleza 11 milhões Haha Cara Pra contratar ele Só aqui, ó Cláusula de revenda É isso aí Só assim E só assim Tá sendo 2 milhões Só, velho Não Você tá de sacanagem Ah, peraí 2 milhões Não 6 meses Empréstimo de 6 meses Isso aí Beleza Beleza E o Pedro Rocha Tá aqui, velho Estão querendo 29 milhões Já como pediram pra Pra vender Mano Vamos tentar vender Pelos Né Pelo que os caras Tavam aqui, ó 41 milhões E a gente Negocia, velho Vocês querem ele? 41 milhões Beleza Então vamos que vamos 41 milhões E a gente ia conseguir Contratar um carinha Melhor aí depois Pode ser até um ex-Grêmio, cara Um Jonas De repente o Jonas Já pensou o Jonas No Grêmio de volta Ô, louco, bicho E vamos jogar aqui Então, Pedro Rocha Vamos que vamos Corinthians e Grêmio Cara, temos que conquistar Os 3 pontos Corinthians É complicado pra caramba, velho Começa a partida Então na Arena Corinthians, velho Vamos que vamos, cara Conquistar os 3 pontos Pediram também Pra contratar o Romero Né, velho Ah, mas vamos ver, cara Vamos ver como é que tá O orçamento aí, né Olha lá em cima Ah, caramba Pedro Rocha Ramiro Cruzou pro Jael Ah, foi falta do Jael ainda Ah, beleza Beleza Tá, tranquilo Uma jogada sensacional Pelo que existe E a regra do impedimento Que acabou com a festa Jael Cruel Pro Pedro Rocha Opa Mas pra quem tá Continuou Já lançou Pro Jael Cruel Não deu, Jael Ah, eles desviaram Então beleza Paquetá Colocou lá pra trás Pro Ramiro Ih, droga, mano Jeromito Que isso, Corinthians Na trave Que isso, Romero Sai daí, mano Ou contra-ataque Contra-ataque Pedro Rocha Lançou pro Jael Que lançou lá pro Everton Everton de volta Pro Jael Não deu Tirou a zaga dali Que isso Olha o Everton Continua Continua Everton Continua Everton Continua que dá Vamos Luan Vamos Luan Bolão Jael Jael Nossa Errou Horrivelmente errado Que isso Vamos Ramiro Ramiro botou pra área Pro Jael Cruel Gol Eita Até apertei aqui Sem querer Gol Do Grêmio Que golaço Velho O cruzamento Na medida Jael Cruel Cruel mesmo Que isso Velho Que cabeçada Certeira Já era Botou o Gabriel ali mesmo Tô nem aí Vamos Mas realmente a gente precisa de seu travante Gurizada Mesmo que a gente fique com o Jael Porque a gente tem que ter reserva Seu travante aí Ufa 1x1 1x1 não 1x0 mano 1x0 Ali Mas 3x1 garantidos É o que interessa pra nós Por enquanto né Estamos ali em quarto colocado Fluminense Já conseguiu Aí Disparar né Então A gente tem que ganhar do Fluminense Quando tiver o jogo do Fluminense né mano E agora Libertadores É natural desenvolvimento Aí o Paquetá evoluiu O Paquetá vai virar o novo Ronaldinho né mano Vai virar o novo Ronaldinho E agora é o Ahu Chamate Eu não sei que time é esse mano Esse aqui não tá licenciado Olha ali a cabeçada Do Jael Cruel Que bolão E depois é o Flamengo É o Flamengo no Brasileirão Bora então pra próxima partida aqui Contra o Hachumate Mano Na moral Não vamos jogar nada Esse jogo aqui A gente já tá classificado na Libertadores Entendeu Então a gente pode pular essa partida Vamos pular pra gente Sabe Ter o que jogar entendeu A gente já tá classificado na Libertadores Então Faz de grupos Não precisamos jogar Essas duas últimas partidas Então vamos Pular aqui E vai terminar quanto 1x0 pra nós Aí ganhamos ainda Continuamos na liderança Show de bola Beleza 5 partidas 3 vitórias 1 empate E 1 derrota E agora a gente vai jogar contra o Flamengo Olha aí O time do Mestre Já é O Everton Michael E Ramiro Do nosso time Beleza Contra o Flamengo Fora de casa E é a última Partida Deste Vídeo E vai ter Mais pra frente Um clássico Contra o Internacional O senso de presença de Kahneman No time só cresce Ele se tornou completamente Indispensável É O nível de líder dele Aumentou pra 3 Negociações com Pedro Rocha Tassiano E Kastiyama Vamos ver as negociações lá Kastiyama fracassou Cara Vamos renovar o contrato dele O Léo Moura O Léo Moura já tá Não é esse aqui não Que cara é o outro Tassiano Um milhão e meio Ah Vocês estão de sacanagem Renegociar Cara Dois milhões E não se fala mais nisso Dois milhõezinhos E não se fala mais nisso Pedro Rocha Ô louco Deram uma contraproposta De Quarenta milhões Pelo Pedro Rocha Velho Quarenta milhões Pelo Pedro Rocha E agora Gurizada E agora Mas como vocês votaram Manos Vamos vender Tchau Pedro Rocha Tchau Vamos aceitar Pedro Rocha Ai ai Adios Pedro E torocha Ele vai embora No final do ano Aí Quando abriu o mercado De transferências Na verdade né É Pedro Rocha Era Sabe Foi escolha de vocês Negruzado Eu falei Interação de vocês aqui Vale muito Então Bora uma partida Contra o Flamengo E vamos aproveitar O Pedro Rocha Enquanto ele tá no time né Que no caso Ele está Por enquanto né Até Até a gente Dispensar Até o mercado De transferências Abrir E ele Ir embora De uma vez Então vamos usar O Pedro Rocha Por enquanto velho Já que ele está sendo Já está Indo embora Daqui a pouco Outra coisa Tinha que arrumar Aqui o O As instruções Ofensivas E tal Vamos botar Tudo aqui O que a gente Costuma usar né Como que vamos Vamos então É isso aí O time é esse Bora pro jogo Eee Olha ali Como é que tá o Everton Everton vai descansar nesse Everton vai descansar nessa partida Vai jogar Tony Anderson Que tá inspiradaço Isso aí Beleza Michel vai entrar também aqui No banco de reserva Então Bora na partida Vamos que vamos Flamengo e Grêmio Mais uma vez Fora de casa Então Bora Concentrar Pra ganhar Mais três pontinhos E torcer pro Fluminense Perder né Olha o Paquetá Velho Que isso Jael Lá Pro Pedro Rocha Pedro Rocha Que não é mais jogador Do Grêmio Gol Pedro Rocha Pro Imortal Tricolor Com assistência Mítica De Jael Cruel Pedro Rocha Só um Toquinho Por cima Do goleiro 1x0 Grêmio E Pedro Rocha Agora começou a aparecer Novamente Aí tu me quebra Pedro Rocha Aí é pra gente sentir Saudade mesmo Jael Pro Tony Anderson Tony Anderson Que isso Velho Errou Mano Se tu acredito O cara atirou De escorpião Que isso O que tá acontecendo Nesse jogo Tony Anderson Defendeu o goleiro Que jogo maluco É esse Mano Que partida Absurda Velho Vamos Lua Mete pra área Mete pra área Michael Não deu pra ele Olha lá Ih rapaz Moreno com a bola Moreno com a bola Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Gol do Flamengo Ah que isso Mano Bah Deixei o cara também Totalmente livre Eu fui um abobado Agora Fui um abobado Na moral Olha lá Luan Que isso Olha aí Vai se redimir Vai se redimir Vai se redimir Golaço Gol Pro time do Grêmio Tá lá Ele errou Mas depois se redimiu Deu aquele drible cortado E botou pra dentro do gol Colocadinho Grêmio 2 Flamengo 1 Ih rapaz Esse Moreno Tá me quebrando Com a cara Pelas barbas Do profeta Moreno Pelo amor de Deus Vou tirar o Pedro Rocha Sei lá que eu boto Na real Meu Deus Tirar o Michael Tá o Gabriel aqui Meu Deus Ah caramba Não vamos ganhar Esse jogo mesmo Paquetá Vai Paquetá Vai fazer gol Do teu ex time Olha lá Paquetá Bateu É gol Gol Do Paquetá O Lucas É dele Manos É dele É dele É dele É dele É dele Pra fazer o gol No seu ex Clube Golaço De Paquetá Golaço Meu Deus do céu E caras Vamos depois Tentar ali Trocar a camiseta deles Eu não sei se dá pra trocar ainda Acho que tem que esperar O mercado de transferências Não sei qual é que é Mas se der Pra trocar A gente coloca ele A camisa 10 O pessoal pediu Ih rapaz Moreno Bério Bério Que entrou agora Velho Ah não Cara Que desgrama Velho Olha o Flamengo Cara Enchendo o saco Olha lá Velho Boa Kahneman Boa Kahneman Joga muito Joga muito Tony Anderson Jael Jeromel Muito forte Pro Pedro Rocha Recuperou Toca de volta Olha ali Jeromel Jeromel mesmo Gol Pedro Jeromel Pro Grêmio Que jogo é esse Rapaziada Que jogo É Esse De quatro Mais três Sete Gols Cara Sete Gols E o Grêmio Sai na frente Novamente Cara Está Na frente O Imortal Tricolor Vamos que vamos Galera Que jogo é esse É emoção Até o fim Não vamos deixar eles Fazer mais Não vamos deixar eles Fazer de novo Vamos tentar fazer Mais um ainda Vamos tentar fazer Mais um ainda Pra fechar o caixão Vamos Vamos Kahneman Gabriel Meu Deus do céu Ah Jael Tava impedido Eu nem acredito Nisso Cara Não acredito Nisso Rocha Luan Jael Bolão Bolão Pro Pedro Rocha Toca de volta Pro Luan Opa Chutou em cima Vai terminar o jogo Termina o jogo É galera 4x3 Que isso Esse jogo Foi Excepcional Excepcional Que isso 4x3 Mais 3 pontos E o Fluminense Perdeu Empatamos Em pontos Mas o saldo de gol Também Estava mais Era pra gente Ter primeiro E jogo bugado Ah não O saldo de gol O Fluminense Está 7 E a gente Está com 3 Agora eu vi É eu que vi Errado Vamos tentar trocar Então a camisa Do Paquete Está pra 10 Então Mas eu acho Que ainda Não dá Ainda eu acho Que não dá O próximo jogo Vai ser Grêmio e Vasco No Brasileirão E vai ficar Pro próximo vídeo Você recebeu A oferta Pra ser técnico Do Santos Não cara Eu vou treinar O Grêmio Até ganhar o título Ai ai Ah Oferta recebida Contrato Não vou Não 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 vou fazer Nada aqui Não Eu não sei Se vai dar Treta Se eu Clicasse Em contrato E apareceu Contrato Pra mim Renovar Ou assinar Ou Se eu Apareci Contrato Eu já Ser contratado Comentem ai Que eu Não tenho Muita certeza Não Olha Os jogadores Observados Apareceu Um tal De Martínez 81 25 Anos Interessante Martínez Javier Martínez Da hora Aqui tem Um zagueiro Tudo velho A lateral Direito 73 Anos 22 Anos 73 De Averal Garbaio Mas não Conheço Não sei Como é Tentar Trocar Não Não Dá pra Trocar Do Número Do Jogador É Ainda Não Dá Pra Trocar Mas em breve Vai dar Sim Então O vídeo Vai ficando Por aqui Não se esqueça De deixar O like Que fortalece Muito Fortalece Demais E se inscrever No canal Se vocês Não conheciam O canal Ainda Beleza Outra 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 Que eu já Estou Sorteando O PS 2019 Mídia Digital No PS4 Lá No meu Instagram Então Manos É só vocês Me seguirem Lá Arroba Marlon NTG O link Vai estar Aqui na descrição Também O link Do post Lá Onde vocês Vão estar Participando Para concorrer Ao sorteio Beleza Então Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se inscreve Deixe o like E vamos que vamos Até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui Could show you how